1 Olha essas luzes que legal a noite aqui deve ser bem bacana, deve ficar tudo aceso acabamos de descer lá daquele morro a subida é bem íngreme pessoal e na subida entra a direita entra a direita que vai dar naquela pedra naquela pedra lá o bebê levou de corregal machucou a mão fala meus amigos hoje estamos aqui na cidade de São Francisco a cidade mais antiga de Santa Catarina vamos estar mostrando tudo para vocês a gente está aqui no centro histórico essa parte aqui uma cidade com bastante história hoje o tempo está meio nublado ali tem o mercado municipal que a gente vai lá daqui a pouco essa parte aqui do centro histórico tem essas casinhas esse aqui é um hotel bem bacana esse hotel aqui as casas aqui tudo pintadas com vários tipos de cores tem verde, azul, laranja aqui o ministério da fazenda olha as casinhas como é que é as casinhas bem antigas inclusive essa está vendendo tem até o número ali bem bacana a cidade galera, São Francisco do Sul tem um pouco mais de 52 mil habitantes e fica a 188 km de distância da capital Florianópolis e mais ou menos uns 50 km de Joinville que é a maior cidade aqui de Santa Catarina agora a gente está aqui na pracinha uma pracinha bem bacana aqui na cidade uma igreja bonita vamos lá dar uma olhadinha na igreja olha que pracinha legal a igreja também é uma construção antiga vamos ver um pouquinho ela lá por dentro é uma igreja bem antiga é uma igreja bem antiga é uma igreja bem antiga até o mesmo cheiro quando aquelas casas de antigamente a gente passava cera no chão tem o mesmo cheiro tem o mesmo cheiro daquela cera parece ser uma cidade segura também uma cidade tranquila uma cidade pequena parece ser bem segura aqui olha essas luzinhas que legal a noite aqui deve ser bem bacana deve ficar toda acesa bem bonitinha essa cidade a comida aqui ó 29 29 reais livros me parece um pouquinho com a cidade de Morreza só que Morreza quando chega o trem a cidade fica lotada aqui tá meio vazio a cidade hoje é uma quinta-feira mas é bem bonitinha a cidade a gente vai lá conhecer algumas praias agora a cidade aqui tem belíssimas praias a gente já foi em uma uma vez na praia do forte a gente vai estar visitando hoje lá de novo aqui é o mercado municipal manda uns peixinhos aí vamos entrar aqui pra conhecer aqui tem essas barraquinhas de artesanato tem várias barraquinhas dessas né bebê várias barraquinhas olha o filtro dos sonhos aqui tem essa passarela aqui ó a gente tá meio abandonada lá tem um navio lá tem um navio ó você tá esperando pra atracar no porto São Francisco do Sul tem um porto e aqui também é uma ilha então é cercado de mar aqui ó a visão de frente pro centro histórico lá tem um navio gigantesco lá ali fica a cidade de Itapuá e ali naquele morro ali pra trás ali é a ilha do mel aqui é o terminal turístico naval aqui tem um cachorro caramelo toda cidade tem seu cachorro caramelo opa pode filmar aqui ó pode? falou aqui conta um pouquinho da história comercial entre o Irã e São Francisco do Sul inclusive tem vários tapetes aqui ó são todos tapetes peças originais e feitos à mão aqui é um hostel tá lotada olha que legal essa parte aqui ó mais um cachorro caramelo acho que é um restaurante restaurante que bem chique ó e por todo lado tem esses casarões aqui antigos a cidade toda e as ruas tudo calçadinho aí uma dica pra você que vem de carro aqui ó vem bem cedo tá porque aqui tem muito trânsito uma vez a gente veio aqui no verão a gente ficou duas horas no trânsito então a dica é vem bem cedo se for vir de carro aqui é uma colônia de pescadores aqui é a rádio da cidade rádio 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 Bueri rádio Bueri nós já andamos tanto que eu nem sei onde é que a gente tem mais outro cachorro caramelo ele tem uma fábrica grande agora a gente tá aqui na praia de Ubatuba uma praia com bastante onda pessoal ali tem uns surfistas ali ó bastante onda nessa praia aqui tem bastante vegetação quase não tem areia a praia vem até aqui em cima tem bastante casa aqui na beirada da praia eu acho que não é uma praia muito boa pra criança e pra quem não sabe nadar tem bastante onda lá tá o pessoal surfando lá o bebê tá doido pra se molhar ali ó tá gelada? a gente acabou de sair do inverno então a água tá meio gelada aqui agora a gente já tá na outra ponta aqui da praia de Ubatuba a gente tava lá perto daquele morro lá a praia de Ubatuba tem 3 mil quilômetros de extensão então ela é bem grande aqui tem esse riozinho ali tem uma parte da praia ali do outro lado lá a praia da Enseada e atrás daquele morro a prainha que a gente vai lá agora mostrar pra vocês e aqui tem um tem uma parte que o pessoal fica andando de bicicleta o bebê ali sentado mexendo no celular né bebê tá com frio tá com frio agora? é, deu uma esfriada já botei meu casaco já começou a esfriar o tempo tá bem feio hoje então vamos lá mostrar pra vocês a prainha aqui o pessoal deve ficar pescando aqui ó o pessoal deve vir pescar aqui a água parece ser limpinha não é muito suja deve ser bom pra pescar essa área aqui e uma coisa que eu esqueci de falar é que São Francisco do Sul ela é apelidada carinhosamente como São Chico nome do meu gato chiquinho então o pessoal chama aqui de São Chico São Chico outra curiosidade que a gente notou aqui bastante casa pra vender aqui bastante a gente viu bastante plaquinha de casa de venda aqui vem muita gente de Joinville o pessoal de Joinville eu acho que muita gente tem casa aqui casa de veraneio principalmente nessa praia de Ubatuba a gente notou várias casas de veraneio aqui as casas tudo fechadas e muitas casas também vendendo o pessoal tá vendendo bastante casa aqui meu bebê tá trabalhando agora chegamos aqui na prainha é uma praia bem pequenininha tem aquele morro lá que o pessoal sobe tem até um pessoal lá e aqui também tem surfista só que tá ventando bastante e a praia é própria pra banho ali atrás a praia é grande que a gente vai lá agora tem bastante surfista aqui e aqui também a praia já tá tomando conta da areia quase não tem areia tem bastante onda também então pra quem não sabe nadar aqui na frente tem uma boa estrutura tem vários restaurantes aqui ó bem bacana essa praia também só que tem muita onda né e o bebê tá ali cansado tá com frio ou não quer subir o morro da pedra lá aquele morro lá né bebê tá com frio por que não traz esse casaco isso aqui é o que? isso aí esquenta alguma coisa isso aí da minha casa um calor chego aqui me preocupa aí ó aqui é conhecido como praia da saudade né popularmente chamada de prainha o que é? não sei nada esse é um tipo de coquinho se alguém souber o que que é isso aqui não sei deixa aí nos comentários vários coquinho os passarinhos dele comeria isso tem várias casinhas aqui pra temporada ó bem na frente do mar só que aqui é uma área bem perigosa bandeira vermelha o mar tá bem revoltado aqui nessa região a gente vai tentar escalar esse morro aqui pra subir naquela pedra lá cheio de cachorro lá em cima acho que tá com os caras o cachorro ali ó um pero um caramelo cachorro caramelo igual a raposa né cara vamos ver vamos pra aí vamos com aquelas mulheres então vamos calar essa montanha aqui olha como é horrível já iniciamos aqui o primeiro trecho tem mais um pessoal aqui tem umas mulheres subindo aqui também vamos chegar bebe vamos vamos chegando na primeira parte a gente queria ir mais na outra pedra lá mas acho que pegou o caminho errado a gente queria ir na pedra que tava do outro lado lá galera a gente pegou o caminho errado a gente vai voltar pra ir naquela pedra que tá lá pra frente da praia grande aqui vai sair eu acho que na praia da Enseada a subidinha é bem alta agora a gente tá no caminho certo o bebê tá descansando chega a perra e aí e aí Acabamos de descer lá daquele morro, a subida é bem íngreme, pessoal, e na subida entra a direita, entra a direita que vai dar naquela pedra lá, foi lá que a gente foi, bem bonito lá, o bebê levou um escorregal, machucou a mão, aqui tem ciclovia também, estão acabando de pintar a faixa aqui da ciclovia, bem bacana essa praia aqui, agora a gente vai lá do outro lado, lá tem a praia grande. Aqui é o morro do Sambaqui. Aqui conta um pouquinho da história desse morro. Vamos aqui nesse Sambaqui. O Sambaqui são conchas, ossos de baleia, artefato feito de pedra. Os locais foram jogando aqui e foram formando esse morro aqui, esse se chama Sambaqui. O chão é cheio de conchas, inclusive tem até ossos humanos, ossos humanos, ossos de baleia. Então esse é o morro do Sambaqui. Aqui tem uma vista bem bacana, como vocês podem ver aí, o pôr do sol daqui deve ser muito bonito. Então tem uma vista bem bacana aqui esse local. Vale a pena visitar. E tem essa espuma esquisita aqui que se formou, bem estranha essa espuma aqui. Galera, aqui agora é a praia grande. O nome dela já diz tudo, ela é bem extensa, bem grande essa praia. Só que tá bem sujo aqui, ó. Bastante madeira e os pássaros aqui estão com influenza aviária. Apareceu bastante pássaro morto aqui. Tá bem sujinha a praia aqui. Bastante detrito. E também a praia aqui também tem bastante onda. Agora a gente vai lá pra praia do Forte. Na minha opinião é a melhor praia aqui de São Francisco do Sul. A gente foi lá alguns anos atrás tomar banho. Lá quase não tem onda. Não sei hoje, né? Porque hoje parece que o... O mar tá meio agitado. A gente viu outros vídeos falando que aqui não tinha muita onda. A gente chegou aqui e tinha bastante onda. Agora a gente chegou aqui na praia do Forte, pessoal. Ali tem um museu militar, mas já tá fechado. Fecha às 5 horas. Isso aqui no verão fica lotado. Da outra vez que a gente veio a gente colocou o carro ali, ó. Naquela casa ali tem estacionamento. Tem um estacionamentozinho aqui na frente. E aqui é a entrada da praia. Essa é a melhor praia de São Francisco. No dia que a gente veio que tava no verão, tava lotado, né bebê? Uhum. Cheio de gente. Lotado essa praia. Também tá querendo chover também, né? Aí tem essa passarela aqui, ó. Ali tem uma lagoa. Quando a gente veio pra praia. Tinha que atravessar nada. Atravessamos ela, mas ela tava bem baixinha. E quando a gente foi embora ela já tava batendo na barriga já. E pelo jeito agora ela tá seca. E tem água ali. É, tá quase seca. E tá no período da tainha. Então é proibido esportes aquáticos. Ó, a lagoa vem até aqui, ó. Aí aqui tu já começa a atravessar. Já começa a atravessar ela. Agora ela secou. Só tem um pouquinho de água ali, ó. Cresceu um mato aqui que não tinha antigamente. Ali era um bar, né? É. Não, ali era um restaurante. Um restaurante. Um restaurante, um bar. E ali que é a praia, do outro lado. Mas tinha que atravessar isso aqui, não lembra? É, mas hoje parece que tá meio azul de água, né? No dia que a gente veio tava limpinho. Vamos dar uma olhada lá. Tá? Então aqui ó, fica tudo cheio. Aí tem que passar por aqui pelo canto. Pra não pegar água. Ou atravessar pela água, né? No dia que a gente veio, atravessamos pela água. E lá em cima é o museu. A gente já foi lá uma vez. Hoje tá fechado. O Museu do Exército. Então é isso. Essa aqui é a Praia do Forte. Acho que tá meio suja a água. Parece que... Tá bem sujinha a água. No dia que eu vi aqui no verão, tava bem limpinha. A água tava azulzinha. Ó, quase não tem onda. Então é boa pra criança e é uma praia rasa. É, a praia agora tá bem feinha, galera. Tá bem sujinha a água. Descendo umas vegetação ali no meio da água ali, ó. Não tinha esses matos aqui. Era bem limpinho. A areia aqui era branquinha, igual de duna. O que aconteceu aqui, pessoal, é que o mar tomou conta. Eu acho que a praia aqui não tá mais boa pra banho, igual na época que a gente veio. Ó, tá até meio molhado aqui ainda. Quando a maré sobe, aí a praia daqui some, ó. Vamos voltar aqui no verão pra ver se ela vai... Se ela vai tá boa pra tomar banho. Até os lixos ali. As lixeiras tudo jogadas no chão, ó. O mar encheu e tomou conta dessa parte tudo. Estragou a praia. Essa era a melhor praia de... São Francisco. Galera, a gente tá chegando aqui na praia do Elino. Aqui tem tanto cachorro na cidade, ó. Aqui tem até uma estátua pra eles. Né, bebê? A gente viu bastante cachorro. Bastante na rua. Então aqui é a praia. Tem uma estátua do... Jesus Cristo ali, ó. É uma praia bem grande também. Tem uma extensão de areia bem grande. E é uma praia com bastante onda também. Pelo menos nessa época do ano, né? Ela é um pouco parecida com a praia de Navegante. Tem um balão. Um balancinha. É uma praia bem extensa o tamanho dela. Bem grande mesmo, hein? Então é isso, galera. Vamos encerrar mais um vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!